Gostaria de registrar aqui meu agradecimento e os parabéns para o MP de Santa Catarina, que realizou esse trabalho lindo, criando essa cartilha, as entrelinhas do autismo, trabalho maravilhoso, com certeza muitas famílias serão atingidas, serão ajudadas, porque nessa caminhada que a família passa no seu dia a dia, no espectro autista, é necessário rede de apoio, é necessário informações ricas, informações coerentes que possam ajudar essa família e principalmente os nossos autistas. Parabéns pelo trabalho primoroso!